Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Hoje, trago uma oração poderosa à Pombagira, para que você possa pedir a sua proteção contra maldições, mal-olhado e energias negativas. Venha comigo nessa jornada. A Pombagira é um espírito de grande poder, capaz de realizar milagres. Além de conceder graças e atender aos nossos pedidos, ela também pode ser invocada para nos proteger de todas as formas de energia negativa, como bruxaria, inveja e mal-olhados. Para realizar essa poderosa oração, siga os passos abaixo. Escolha um momento tranquilo durante a noite para iniciar a invocação. Repita a oração três vezes seguidas, com muita fé e concentração. Ao recitar a oração, visualize a presença e o poder da Pombagira ao seu redor, envolvendo com sua essência protetora. Ó poderosa Pombagira, senhora das sete encruzilhadas e dos sete túmulos, eu te invoco como mulher dos sete maridos. Neste momento, peço a tua companhia e proteção. Cubra-me com tua essência e poder, concedendo-me a proteção de que tanto necessito. Que nenhum mal proveniente dos meus inimigos consiga atingir-me, pois estou sob a tua influência. Ira, 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 Pombagira, vira e devolve a todos os meus inimigos todo o mal que desejam a mim. Que suas maldições, feitiços, invejas, mal-olhados e vinganças sejam desfeitas. Anule qualquer invocação negativa direcionada a mim. Devolva ao seu lugar de origem todo o mal que tenho desejado aos meus adversários. Permita-me testemunhar a derrota e submissão deles aos meus pés, graças ao teu imenso poder, senhora. Em gratidão, prometo divulgar o teu nome e as tuas maravilhas de forma clara e respeitosa. Ó poderosa Pombagira, senhora das sete encruzilhadas e dos sete túmulos, eu te invoco como mulher dos sete maridos. Neste momento, peço a tua companhia e proteção. Cubra-me com tua essência e poder, concedendo-me a proteção de que tanto necessito. Que nenhum mal proveniente dos meus inimigos consiga atingir-me, pois estou sob a tua influência. Ira, 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 Pombagira, vira e devolve a todos os meus inimigos todo o mal que desejam a mim. Que suas maldições, feitiços, invejas, mal-olhados e vinganças sejam desfeitas. Anule qualquer invocação negativa direcionada a mim. Devolva ao seu lugar de origem todo o mal que tenho desejado aos meus adversários. Permita-me testemunhar a derrota e submissão deles aos meus pés, graças ao teu imenso poder, senhora. Em gratidão, eu prometo espalhar o teu nome e as tuas maravilhas, com clareza e respeito. Ó poderosa Pombagira, senhora das sete encruzilhadas e dos sete túmulos, eu te invoco como mulher dos sete maridos. Neste momento, peço a tua companhia e proteção. Cubra-me com tua essência e poder, concedendo-me a proteção de que tanto necessito, para que nenhum mal venha a me atingir sob a influência dos meus inimigos. Ira, 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 Pombagira, vira e devolve a todos os meus inimigos todo o mal que desejam a mim. Que suas maldições, feitiços, invejas, mal-olhados e vinganças sejam desfeitas. Que toda e qualquer invocação negativa direcionada a mim seja anulada. Peço-te, também, que devolvas ao seu lugar de origem todo o mal que tenho desejado aos meus adversários. Permita-me testemunhar a derrota e submissão deles aos meus pés, graças ao teu imenso poder, senhora. Em profunda gratidão, eu prometo divulgar o teu nome e compartilhar as tuas maravilhas com clareza e respeito. Que a minha devoção a ti seja expressa através de ações positivas e disseminação do teu nome, reconhecendo o teu poderoso auxílio. Ó poderosa Pombagira, senhora das sete encruzilhadas e dos sete túmulos, eu te invoco como mulher dos sete maridos. Neste momento, peço a tua companhia e proteção. Cubra-me com tua essência e poder, concedendo-me a proteção necessária para afastar de mim todas as energias negativas. Que a tua presença seja constante ao meu lado, guiando-me pelos caminhos da luz e afastando de mim todas as influências maléficas. Ira, 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 Pombagira, vira e devolve a todos os meus inimigos todo o mal que desejam a mim. Que toda maldição, feitiço, inveja, mal-olhado e vingança sejam dissipados. Que todas as invocações negativas feitas contra mim sejam anuladas. Devolva ao remetente todo o mal que tenho desejado aos meus adversários. Que eu possa testemunhar a derrota e a humildade deles aos meus pés, graças à tua grandiosa força, Senhora. Expresso minha profunda gratidão e comprometo-me a disseminar teu nome e tuas maravilhas com clareza e respeito. Reconheço tua proteção constante e fortalecimento da minha jornada espiritual. Que a tua luz me envolva e afaste de mim todas as energias negativas. Assim seja. Que a Pombagira, com sua poderosa proteção, esteja sempre presente em nossas vidas, guiando-nos no caminho da luz e afastando todo o mal. Que suas bênçãos e influência positiva nos acompanhem sempre. Que a força da Pombagira seja nossa proteção e inspiração, iluminando nosso caminho e trazendo-nos paz, harmonia e prosperidade. Que ela nos ajude a superar os obstáculos, a encontrar soluções para nossos problemas e a alcançar nossos objetivos com êxito. Ao finalizar esta poderosa oração, expressamos nossa sincera gratidão à Pombagira por sua presença e proteção. Prometemos honrar seu nome, divulgando suas maravilhas com clareza, respeito e reverência. Que a presença da Pombagira seja constante em nossas vidas, guiando-nos pelo caminho correto e afastando todas as energias negativas. Que sua essência nos envolva, trazendo equilíbrio, sabedoria e força interior. A Pombagira é um espírito poderoso que oferece sua proteção e auxílio incondicional. Ao recorremos a ela, encontramos uma aliada poderosa para enfrentar as adversidades e protegernos de influências negativas. Portanto, sigamos confiantes em seu amparo, sabendo que estamos envolvidos pela sua luz e poder. Que a presença da Pombagira continue a nos inspirar, renovando nossa fé e impulsionando o nosso crescimento espiritual. Sejamos gratos por sua generosidade e dedicação, compartilhando seu nome e ensinamentos com amor e respeito. Que a oração à Pombagira nos conecte com sua essência protetora, trazendo-nos paz, harmonia e segurança. Que ela esteja sempre ao nosso lado, amparando-nos em todos os momentos. Encerramos essa oração com profunda gratidão e confiança na poderosa proteção da Pombagira. Que seus poderes se manifestem em nossas vidas, guiando-nos para a felicidade e afastando toda negatividade. Que assim seja. Que a Pombagira esteja sempre presente, envolvendo-nos com sua proteção e amor. Que seus ensinamentos e poderes sejam uma bênção em nossas vidas, trazendo-nos paz e prosperidade. Amém. Que a Pombagira nos abençoe e proteja sempre. Que sua energia poderosa nos acompanhe em todos os momentos, guiando-nos para a harmonia, o amor e a felicidade. Que assim seja. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Inscreva-se no canal e deixe-se no canal e deixe-se no canal e deixe-se no canal.